Música Do governo do estado foram aprovadas três mensagens A primeira concedendo licença com remuneração para a realização de cursos de pós-graduação fora do estado aos procuradores, defensores e servidores da Secretaria de Fazenda do Piauí A segunda mensagem autoriza a doação de imóveis do governo do estado para moradores de baixa renda A terceira mensagem instituiu o programa de intercâmbio médico, concurso de aperfeiçoamento e pesquisa científica em instituições da Alemanha Seis projetos de autoria dos deputados estaduais foram aprovados Entre eles o que proíbe a apresentação e utilização de animais silvestres ou domésticos em espetáculos circenses O projeto segue agora para a comissão do meio ambiente Outro destaque na CCJ foi a aprovação do projeto que obriga as escolas públicas e privadas a exigirem a apresentação de atestados médicos para a realização de atividades físicas Na reunião conjunta foram aprovados ainda três projetos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que dispõe sobre o plano de carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário com a inclusão de oficial judiciário e atendente judiciário na categoria de analista judiciário Música Música